Se prepara, porque vai ter festa em Paris! E é isso mesmo, já que o PSG é campeão do Campeonato Francês. Em um jogo muito movimentado, a equipe de Paris saiu na frente do Lens com um golaço de Lionel Messi e assistência de Neymar, mas sofreu um empate nos minutos finais. Mesmo assim, o resultado foi suficiente e garantiu ao PSG o décimo título da Liga Francesa. Agora pelo Brasileirão, o Red Bull Bragantino recebeu São Paulo e saiu na frente com o gol de Alejandro no comecinho da partida, mas sofreu um empate com o gol de Éder de cabeça na etapa final. Depois de perder para o Flamengo na última rodada, o Tricolor apresentou outra postura em campo e conseguiu um bom empate fora de casa. Por falar em Flamengo, o Mengão visitou o Atlético Paranaense com um time bastante modificado em relação à equipe que venceu São Paulo e Palmeiras, foi superado pelo Furacão por 1 a 0 com um gol de Terence de pênalti no primeiro tempo. Essa foi a primeira vitória do Atlético no Brasileirão depois de duas derrotas seguidas. Transcrição e Legendas Pedro Negri